Olá pessoal, eu quero iniciar uma série de vídeos sobre Grasshopper e esse primeiro vídeo eu quero mostrar um pouquinho para vocês como instalar o Grasshopper, na verdade o caminho para fazer essa instalação e vamos criar também um ponto dentro do Grasshopper de três formas diferentes. Bom, primeiro para vocês fazerem o download do programa, vocês primeiro tem que entender que o Grasshopper ele só funciona dentro do Rhinoceros, ele está embebido no Rhinoceros 6, então se você já tem o Rhinoceros 6 como eu, ele já está no programa aqui na aba standard e você vai encontrá-lo com esse ícone. Para fazer o download do programa você entra no site rinotresd.com e tem aqui downloads for Windows e for Mac. O Grasshopper não funciona no Mac, na verdade é com problemas, o ideal é você trabalhar com o Grasshopper através de uma plataforma Windows mesmo. Bom, se você tem uma versão mais antiga do Rhinoceros, você tem que fazer o download de forma separada do Grasshopper através do site grasshopper3d.com na aba download. Aqui ele inclusive avisa, Grasshopper is included with Rhinoceros 6, mas você pode baixar as versões para o Rhinoceros 4 e o Rhinoceros 5, ok? Bom, agora sabendo disso, vamos voltar aqui para o programa, aqui eu tenho o Rhinoceros 5 aberto, quando você abrir a primeira vez vai ser mais ou menos dessa forma aqui que vai apresentar para vocês. E para ativar o Grasshopper você pode clicar no ícone aqui ou digitar o comando Grasshopper. Quando eu clico ele vai abrir esta aba que é o Grasshopper, em que a gente tem aqui em cima alguns botões, é mais de visualização na verdade, esses aqui não são de edição, não são ícones de edição. Então, aqui nesse conjunto é que nós vamos encontrar todos os parâmetros de edição dentro do Grasshopper e essa aba aqui cinza é o Canvas, que é justamente o nosso espaço de trabalho dentro do programa. Bom, para criar um ponto, vamos aqui criar um ponto e entender como funcionam esses parâmetros aqui do Grasshopper. Para criar um ponto eu posso vir aqui em vetor, na aba point, se eu clicar na barra preta eu vou ter uma lista maior de opções de criação aqui dentro do Grasshopper, mas ela diminuída você tem as mais utilizadas. Eu vou clicar nessa opção, Construct Point. Essa opção, eu não sei se para vocês está aparecendo escrito completo, caso não, vocês podem vir aqui em Display e marcar a opção Draw Full Names. É como eu desmarquei aqui, ficou diminuído o texto, mas eu posso clicar para aumentar. Eu recomendo vocês deixarem nessa versão de visualizar o texto completo, o nome completo, porque para quem está iniciando é melhor entender o que está acontecendo no botão que você clicou. Então, quando eu coloco essa opção de construir um ponto, ele tem um input, umas informações de entrada, que no caso é a coordenada X, Y e Z, e um output, que é a informação de saída, que é a coordenada do ponto completo. Essa opção de construir um ponto, ela vem com um default, uma informação base prévia já de base desse ícone, em que eu tenho por base o coordenada X e Y e Z em 0, 0, 0. Eu posso fazer a alteração de diversas formas dessa coordenada, mas a primeira que eu vou mostrar para vocês é com a opção Painel. Eu posso vir aqui em Parâmetros e aqui na aba Input, eu clico aqui, Painel, ou clico duas vezes aqui no Canvas e digito. Painel, eu vou só reduzir aqui um pouco, para editar eu clico duas vezes e boto um valor, por exemplo, 3, e conecto a coordenada X. Como vocês podem ver aqui no Rino, esse ponto moveu, ok? A coordenada Y, vamos alterar, clicando aqui duas vezes, eu posso digitar aqui 2. Quando eu conecto, ele move também. Uma outra forma também de modificar um número, aqui na verdade existem várias formas, mas eu posso clicar aqui na opção Number Slider. Certo? Eu posso conectar aqui, e aí ele moveu na coordenada Z, que está com elevação mínima, na verdade, o valor de 0,25, ok? Eu posso alterar esse slider aqui, eu posso mover simplesmente aqui arrastando, e aí essa alteração é automática, já que aqui estamos trabalhando com parametria, né? Para alterar esses valores, eu posso clicar aqui com o botão direito em cima do ícone e clicar em editar. Ao clicar em editar, eu posso diminuir o número de dígitos, e aumentar aqui, deixar o mínimo, eu vou deixar um 0, aumentar o máximo aqui para o valor de 10, vou deixar um dígito só, e aqui é o que nós temos de range, né? O campo entre o mínimo e o máximo, a gente tem 10 opções de itens. Vou dar aqui um ok, e aqui eu consigo ver essa alteração, certo? Bom, para eu entender o que está saindo aqui de output, além de ver aqui o ponto surgindo no rino, eu posso clicar aqui em painel de novo, e conectar, e eu vou ver como é feito um ponto dentro do rino. Ele é uma chave, o valor da coordenada x aqui, 3, há uma vírgula e vem a coordenada y, 2 no caso, vírgula, coordenada z, e fecha com outra chave, ok? Bom, vamos para a segunda opção de criar um ponto dentro do Grasshopper. Eu posso simplesmente vir aqui na opção parâmetro geometria, e clicar nessa opção aqui, que é o point. Eu arrastei para cá, e aí eu posso criar um painel, clicando duas vezes, eu posso exatamente usar a informação de output do construct point ali que a gente viu. No caso, eu crio uma chave, digito o valor que eu quiser, 4 para o eixo x, 2 para o eixo y, e 5 para o eixo z, e fecho com chave. Conecto. Surgiu aqui meu ponto com as coordenadas que eu especifiquei. Então, a terceira forma também de criar um ponto que é, eu clico aqui de novo em point, ou eu posso copiar aqui, ctrl-c, ctrl-v, certo? E, simplesmente, eu vou retirar aqui, clico o ctrl e desconecto aqui. Se eu colocar, inserir um ponto no rino, eu posso também vincular ele aqui dentro do Grasshopper, clicando com o botão direito, set one point. Clico. Pronto, esse ponto aqui já está vinculado dentro do Grasshopper. Eu posso ver o output de todos esses, vou copiar aqui. Ó, esse aqui como resultado, ele diz que tem um ponto referenciado, esse como resultado eu tenho a mesma de entrada, e esse como resultado eu tenho a conexão das informações que eu inseri. Bom, era isso que eu queria mostrar nesse primeiro vídeo, espero que tenha bom proveito, e que seja o início de uma grande jornada através do Grasshopper.